Oi, olá, eu sou a Bela, esse é a BN Enigma e o conceito de hoje eu vou mostrar, mas não vou falar. Se você é como eu e já saiu na internet buscando dicas de escrita, você provavelmente já viu o show Dantel algumas vezes por aí. Mas se você é um bebezinho ainda saindo do ovo, o mostrar e não falar vai mudar a sua vida. A gente já falou sobre o escritor Anton Tchekov aqui nesse canal, no vídeo sobre foreshadowing. E agora ele voltou com essa regra que virou o arroz com feijão dos escritores. A expressão de hoje é show don't tell, que significa mostre, mas não fale. O Tchekov ficou famoso por dizer a frase, não me diga que a lua está brilhando, me mostra o brilho da lua no vidro quebrado. A frase que ele realmente disse para o irmão dele numa carta foi muito maior, mas depois que essa frase ficou famosa, ela virou um conceito muito definitivo dentro da narratologia, que é o estudo das narrativas, que a gente também já falou no canal, no vídeo sobre a jornada do herói. Esse conceito então foi oficializado pelo Percy Lubbock no livro Craft of Fiction em 1921. O que ela quer dizer? Basicamente, ela quer dizer que é muito mais significativo mostrar algo que está acontecendo na sua história do que dizer. Fazer uma personagem não mudar os seus valores durante toda uma narrativa é muito mais significativo do que falar que ela é teimosa várias e várias vezes. Como o Tchekov disse na sua carta, falando sobre a lua, mostrar a forma como o tempo ao redor dele, a chuva, o sol, altera a existência do seu personagem é muito mais interessante do que só dizer como está o tempo ao redor dele. Agora um exemplo. Vamos supor que você tem dois personagens conversando e acontece esse diálogo. Um deles diz, você é bem próximo dos seus irmãos, né? E o outro responde, sim, quando a gente era criança, a gente ia para a praia e colhia conchinhas juntos. Isso é uma forma muito eficaz e muito rápida de passar informação, mas seria muito mais interessante se ela fosse mostrada e não falada. Por exemplo, a irmã podia guardar uma das conchas que eles colhiam quando eles eram crianças. Quando a gente estiver andando, explorando a casa da família, podem ter fotos deles na praia, ou podem ter mensagens dos irmãos no celular do personagem. Esse tipo de coisa são pistas que os seus leitores podem juntar sozinhos e você não precisa necessariamente explicitar todas elas. São coisas que dizem a mesma coisa que o primeiro diálogo, mas com muito mais força e de forma muito mais significativa. Esse conceito se estende por todas as áreas da narrativa. O planejamento, os enredos, os diálogos, a edição. Então é importante que, quando você estiver planejando, você já planeje as cenas que você precisa para mostrar o que você quer mostrar. Enquanto você estiver escrevendo, especialmente quando você está escrevendo diálogos, mas também quando você está escrevendo a narrativa, o que é mais preciso e mais significativo do que determinadas coisas? Eu falei um pouco disso no meu vídeo sobre palavras-filtro. Se você quiser dar uma olhada, eu acho que é um bom complemento para esse vídeo. Ele demonstra melhor como o Show Don't Tell funciona numa estrutura micro, de frase a frase. Eu sei que é muito mais tentador dizer essas coisas no diálogo ou na narrativa do que realmente demonstrar esses conceitos, porque isso demanda tempo e demanda esforço. Isso não quer dizer que se você já fez isso, você seja um escritor preguiçoso ou que você não vai ser escritor por causa disso. Eu acho que são coisas que a gente vai aprendendo a notar à medida que a gente vai ganhando experiência. A questão do Show Don't Tell, assim como das palavras-filtro, assim como grande parte das coisas da edição, é um processo contínuo. Você nunca vai parar de falar as coisas em vez de mostrar. São coisas que você sempre tem que estar se policiando, tem que estar se editando, para que a sua história fique o mais limpa possível e que você entregue para o seu leitor a interpretação do que você quer que aconteça. e não necessariamente você entregue tudo o que está acontecendo para eles de bandeja. Isso torna os livros mais desafiadores. Porque no fim é isso que vai tornar os livros mais desafiadores, mais intelectualmente empolgantes para se ler. Mesmo que eles sejam ficção comercial. Bom, é isso que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigada por assistirem. Esse foi mais um vídeo do meu projeto ABC da Escrita, que eu estou realizando para o VEDA 2021. VEDA significa Vídeo Everyday April. Durante todo o mês de abril eu estou postando um vídeo todo dia sobre um conceito de escrita. Se você quiser ver os outros vídeos desse projeto, você pode dar uma olhada na playlist. Ela se chama ABC da Escrita. Se você quiser ver os próximos vídeos que estão vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se ainda assim você não receber notificações, todo dia às 8 da noite está saindo um vídeo novo. Se você gostou de mim, quer me seguir no Twitter e no Instagram, você pode fazer isso em Por favor, se vocês tiverem alguma pergunta ou algum pedido, fiquem à vontade para deixar um comentário. Isso é tudo que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigada pela companhia. Eu vejo vocês amanhã e tchau! 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 Tchau!